salve salve motocas tudo beleza com vocês como vocês estão pessoal é você já teve problema com seu suporte quebrou devido à trepidação tudo eu meu quebrou tive uma ideia vou mostrar para vocês uma solução é para vocês consertar o suporte de vocês então fica comigo até o fim do vídeo então pessoal como eu havia falado com vocês eu vim mostrar pra vocês como consertar o suporte de vocês a princípio vamos precisar de uma chave de fenda é como vocês podem estar observando aqui vou soltar um esse parafusinho que estão vendo aqui vou soltar ele aqui tirar as peças e mostrar pra vocês como é que eu resolvi o problema do meu suporte quebrado é uma solução então pessoal como vocês podem estar observando aqui soltei todas as peças vocês podem ver as peças aqui no chão ó como que ficou o suporte agora eu vou mostrar pra vocês as peças elas são duas pecinha presa com parafuso mais esse pedacinho aqui que é onde quebrou essa peça aqui é como vocês podem ver aqui parafusinho também tá aqui eu separei o suporte das peças que quebrou e agora eu vou fazer o seguinte na verdade já tá feito um furo como vocês podem estar observando fiz com a furadeira vocês podem fazer aí o tamanho do parafuso que vocês vão utilizar como vocês podem observar e vou fazer uma adaptação aqui vou mostrar para vocês então pessoal nós vamos precisar um alicate uma chave de fenda a chave 14 como vocês podem observar aqui número 14 não sei se vocês vão conseguir enxergar aí chave 14 tá pessoal uma adaptação com essa chapa como vocês podem ver isso aqui era uma buzina de carro pessoal que eu tirei e deu certinho ele vai dar certinho como vocês podem observar aqui vocês vão ver depois de pronto vamos precisar também desse parafuso como esse aqui e duas porquinhas como vocês podem observar aqui tá as duas porquinhas e o suporte em si já com o furo ele tá aqui como vocês podem ver eu vou fazer a montagem aqui e vou mostrar para vocês a como ficou então pessoal é começando aqui a fazer a a montagem é primeiramente você vai soltar o retrovisor solta o retrovisor como vocês podem observar estou soltando ele aqui desrosqueando com cuidado pessoal para não espanar aqui o punho então desrosqueando aqui bom tirei agora vocês vão pegar a chapa com esse furo aqui colocar aqui encaixar aqui e vou encaixar de volta lá com cuidado para não espanar o punho que nem eu disse encaixou rosqueia novamente vem rosqueando como vocês podem observar estou rosqueando aqui pega a chave pega a chave dá uma folgada ajusta dá uma ajustadinha tá pessoal aí como vocês podem observar estou ajustando aqui fica aqui nessa posição pega a chave aperta novamente acerta bem firme tá pessoal para não ficar frouxo não tem perigo de ficar com folga bom apertei aqui tem que ir ajustando aqui como vocês podem ver estou fazendo mais um ajuste aqui bom estou terminando de apertar agora aqui você ajusta na posição do último aperto pessoal segura o retrovisor segura o retrovisor e vem com aperto como vocês podem observar ficou firme está firme certinho vou dar mais uma ajustada aqui ficou meio frouxo e aí eu vou dar mais uma instância está apertado depois disso você vai pegar o suporte seu suporte Pegar o parafuso As duas porquinhas As duas porquinhas Vai abrir ele aqui pessoal Como vocês podem estar observando Coloca o parafuso Rosqueia ele aqui Ficou justinho o espaço dele aqui Mas já vai dar certo Como vocês podem observar Como vocês estão vendo Ele já está aqui E vai encaixar ele aqui Pegar a porquinha Coloca aqui Dá um aperto com a mão Vocês podem observar Apertando com a mão Dá uma regulada nele A posição para cima ou para baixo Do jeito que você preferir Eu vou fazer um ajuste com alicate E com a chave de fenda agora Primeiro eu abro ele aqui Aperto com o alicate atrás Pessoal não aperta muito Para não estragar Porque é plástico Senão ele pode quebrar Já ficou firme Dá para você regular um pouquinho Ele para cima ou para baixo Como vocês podem observar Se ele folgar Você dá mais uma ajustada aqui Só não aperta muito Para você não quebrar o plástico Senão você perde seu suporte Colocando a segunda porca Colocar na outra porca Novamente com a chave e com o alicate E você dá um outro aperto Pronto pessoal Está feito Meu novo suporte Com a chapa Ficou firme Vocês podem observar Depois você folga ele aqui E ajusta O lado certo Para o seu celular ficar Do jeito que você Que você prefere Beleza? Já é o terceiro suporte Que quebra E dessa vez Eu tive essa ideia E fiz essa adaptação Fiz esse suporte Essa chapa Você pode encontrar Em buzina de carro A chapa é igual Você pode Pegar qualquer outra chapa E fazer Uma adaptação Desse jeito É uma ideia É uma ideia Que você pode fazer Em formato de L Qualquer chapa Que você arrumar Você Pode fazer Se você gostou Deixe seu joinha Compartilhe Se inscreve no canal Ative o sininho Aqui embaixo Deixe seus comentários Aqui embaixo E beleza Valeu